A CIDADE NO BRASIL 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 DO SEU SANTÍSTIMO CORAÇÃO VAMOS REZAR PELO SANTO PADRE O PAPA VAMOS REZAR PELO NOSSO BISCO PELOS BISCO PELOS BISCO NO MUNDO ENTREIRO PELOS SACERDOTES POR AQUELES POR AQUELES QUE SÃO CHAMADOS A RESPONDER A VOCHAÇÃO HOJE É O DIA QUE NÓS CELEBRAMOS O DIA DAS MÃES VAMOS REZAR TAMBÉM PELAS MÃES PEDIDO A BÊNÇÃO E A GRAÇA PARA QUE NOSSA SENHORA COMO O PODER DO QUE TODAS AS MÃES INTERCEDA POR TODAS PARA QUE NESTE DIA RECEBAM A BÊNÇÃO E A GRAÇA DO CÉU VAMOS REZAR POR TODAS AS MÃES JÁ FALECIDAS QUE NO CÉU EM TORMO DE NOSSA SENHORA INTERCEDEM POR TODAS VAMOS REZAR POR AQUELES QUE PEDIRAM E PONTAM COM AS NOSSAS ORAÇÕES VAMOS REZAR ESPECIALMENTE POR AQUELES QUE SOBREM VAMOS REZAR POR TODAS AS INTENÇÕES QUE COLOCAMOS NO INÍCIO DESSA EUCARESTIA DEUS ETERNO E OLIPOTENTE CONDUZIR-NOS À POSSE DAS ALEGRIAS CELÉS PARA QUE O PEQUENINO REBANHO DOS VOSSOS FIÉIS CHEQUE UM DIA À GLÓRIA DO PEINO ONDE JÁ SE ENCONTRA O SEU CULEROSO PASTOR JESUS CRISTO VOSSO FILHO QUE É DEUS COVOS NA UNIDADE DO ESPÍRITO SANTO AMÉM VAMOS REZENAR E VAMOS OUVEM COM ATENÇÃO A PALAVRA DO SENHOR VAMOS REBANHO 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 Em um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Terminada a reunião na sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Bernabéu, que nas suas conversas com eles, os exertavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, reuni-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor. Ao verem a multidão, os judeus engeram-se de inveja e responderam como das feiras. Corajosamente, Paulo e Bernabéu declararam. Era da voz que devia ser denunciada primeira palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitares e não vos julgares dignos da vida interna, voltamos-nos para os gentios. Pois assim nos mandou o Senhor. Fiz de ti a luz das nações, para levares a salvação até aos confins da terra. Ao ouvirem essas palavras, os gentios engeram-se de alegria e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida interna abraçaram a fé e a palavra do Senhor, que folgava-se por toda a região. Mas os judeus, instigando algumas senhoras piedosas, mais distintas e os homens principais da cidade, desacrandearam-se de uma perseguição contra Paulo e Bernabéu e expulsaram-se do seu território. Estes, sobretudo contra eles o pó dos seus pés, seguiram-se para incómodo. Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Abre-se. 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 O Senhor é meu pastor, e nada me dá para te dar. Aclamando o Senhor, terra inteira, servia o Senhor com alegria, vindo a Ele com cânticos de Jornal. O Senhor é meu pastor, e nada me dá para te dar. O Senhor é meu pastor, e nada me dá para te dar. O Senhor é meu pastor, e nada me dá para te dar. O Senhor é meu pastor, e nada me dá para te dar. O Senhor é meu pastor, e nada me dá para te dar. O Senhor é meu pastor, e nada me dá para te dar. O Senhor é meu pastor, e nada me dá para te dar. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, dentro do trono e na presença do poder Vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão Um dos anciãos tomou a palavra para dizer Estes são os que vieram da grande tribulação Os que lavaram as túnicas e as branquearam no santo do poder Por isso estão diante do trono de Deus Servindo-o dia e noite no seu tempo Aquele que está sentado no trono, abrigá-los-á na sua tenda Nunca mais terão fogo nem sede Nem só o vento ardente cairão sobre eles O Cordeiro que está no meio do trono será o seu rostor Será as fontes da água viva E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos Palavra do Senhor Graças a Deus O Cordeiro que está no meio do trono será o seu rostor Aquele que está no meio do trono será o seu rostor Aquele que está no meio do trono será o seu rostor Aleluia Cristo se convenceu O bom danço Vim as ovelhas E o vencedor E o vencedor Que elas conhecem E também Cristo se convenceu Aleluia Cristo se convenceu Aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu conheço as minhas ovelhas E elas seguem Eu dou-lhes a vida eterna E nunca hão de perecer E ninguém as arrebatará da minha mão Meu Pai que mais deu É maior do que todos E ninguém pode arrebatar da mão do Pai Eu e o Pai somos um Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor Podem sentar Amados irmãos e irmãs Nós já estamos celebrando o quarto domingo do tempo da Páscoa E ao celebrar o quarto domingo A igreja nos oferece a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo Como o bom pastor Só que é interessante porque quando nós olhamos para nosso Senhor Jesus Cristo O bom pastor Nós não temos muito no nosso tempo Na nossa consciência A figura do pastor e as suas ovelhas Já não é tão comum no meio de nós Mas na época de Jesus Era muito comum um pastor andando pelas montanhas E as ovelhas seguindo o seu pastor Hoje já não temos tanto isso Na cidade não é fácil nós encontrarmos um pastor andando com as suas ovelhas Não é? Mas a imagem que a igreja nos oferece É a imagem deste pastor Que está conduzindo, cuidando, guardando o seu rebanho Mas quando nós olhamos para Jesus Não é uma imagem que Jesus mesmo diz Eu sou o bom pastor Simplesmente porque ele quer estar à frente Ele quer cuidar Mas a consciência que nós temos que ter é que Antes dele ser o bom pastor Ele era o Cordeiro de Deus Esta é a imagem que nós temos que ter no nosso coração Jesus, na Páscoa Nós usamos muito esta imagem Na Páscoa nós dizemos Jesus, o Cordeiro de Deus Sacrificou a sua vida Deu a sua vida Para que nós pudéssemos receber a vida Então olha que interessante Esse Jesus Cordeiro Passou a ser o pastor Aquele que era ovelha Passou a ser pastor Então ele não apenas diz Eu sou o bom pastor Ele também já foi ovelha Ele também ouviu a voz do Senhor Ele também obedeceu a voz do Senhor Ele se fez obediente Obediente até a morte E morte de cruz É essa consciência que nós não podemos perder O Cordeiro se tornará o pastor E por isso ele é o bom pastor Porque ele sabe as nossas necessidades Ele sabe o que nós passamos Ele sabe o que nós precisamos Ele sabe o que nós necessitamos Porque ele também passou Ele é o Cordeiro Ele é o sacrifício Ele é o sacerdote Ele que sabe por aquilo Que nós estamos passando Por isso quando nós olhamos Para Jesus O bom pastor Ele também vai dizer Ele ouviu a voz do Pai Ele também obedeceu a voz do Pai Ele também fez a vontade do Senhor Por isso no Evangelho Amados irmãos Hoje a igreja não apresenta para nós Aquele Evangelho bonito Que nós gostamos de ouvir O pastor que tinha lá as suas 100 ovelhas Perdeu uma Deixou-o às 99 E foi à procura daquela que se perdeu Não é essa figura do pastor Que a igreja nos apresenta hoje A igreja fala de Jesus Fazendo o discurso e dizendo Eu conheço as minhas ovelhas Eu sei as minhas ovelhas Eu conheço uma a uma As minhas ovelhas E elas ouvem a minha voz Elas conhecem a minha voz As ovelhas que pertencem ao meu lebanho Conhecem e ouvem a minha voz Isto é importante no Evangelho de hoje Na reflexão nossa Jesus se apresenta como o bom pastor Mas para que ele seja o bom pastor Na nossa vida Nós precisamos ouvir a sua voz E esta é a pergunta do nosso coração Nós ouvimos a voz do Senhor? Nós seguimos a voz do Senhor? Nós obedecemos a voz do Senhor? A primeira leitura São Paulo e São Barnabé São enviados para anunciar a boa nota E eles estão anunciando E os judeus estão admirados Porque os pagãos Em grande número Estão ouvindo a voz do Senhor E Paulo na primeira leitura Quando os judeus começam a reclamar Que eles estão anunciando a palavra de Deus A aqueles que não merecem Como se estivessem jogando pérolas aos portos Como se eles não pudessem ouvir a voz do Senhor Os judeus reclamam com São Paulo e São Barnabé Dizendo Por que vocês estão anunciando a eles? E São Paulo é muito claro Porque primeiro Jesus queria que vocês ouvissem a voz Por isso Jesus vai dizer Eu vim para buscar Para trazer de volta Para encontrar as ovelhas perdidas de Israel Então a palavra de Deus Foi anunciada primeiro a vocês Mas o que aconteceu? Vocês não ouviram a voz do Senhor Fecharam os seus ouvidos Fecharam os seus corações Não ouviram a voz do Senhor Então se não ouvem a voz do Senhor O Senhor vai pregar a outras ovelhas O Senhor vai buscar outras ovelhas O Senhor vai encontrar outras ovelhas Que queiram ouvir a voz Então preste atenção Amados irmãos Nós precisamos ter muito cuidado Porque muitas vezes Nós somos apegados A realidades da nossa vida Que nós achamos assim Ah, porque eu faço isso Ah, porque eu faço aquilo Ah, porque eu faço aquilo outro Eu sou um bom cristão Não, 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 não Não é tão fácil assim As vezes a gente acha que vai colocando Na parede Os títulos nossos Não é assim? Recebe o certificado de batismo E aí diz assim Ah, e agora eu sou um batizado Né? Sou melhor do que todos os outros Não é não Ou as vezes nós pegamos E ganhamos um certificado Lá da primeira comunhão Olha, já sou batizado Batizado estava no primeiro grau Agora eu já estou um segundo Já fiz a primeira comunhão Então agora eu já estou salvo Não é não Ou senão nós chegamos na maturidade Já olha Agora eu fui confirmado Já fiz a minha trisma Agora eu estou salvo Não é não Não adianta você ter todos os certificados Na sua parede E não amar Não adianta nada Não adianta você ter todos os graus Todos os sacramentos E você não perdoar o seu irmão Não adianta nada Que testemunho cristão é você? Que testemunho cristão tem a sua vida? Se você fala mal dos outros Se você não ama Se você não perdoa Se você não deixa a vida do outro Se você faz a vida do outro difícil Que cristão é esse? Qual é esse grau de cristão? Esse não ouve a palavra do Senhor Qual é a palavra do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De todo o teu entendimento Com todas as tuas forças De todo o teu coração E ao próximo como a si mesmo Entenderam, amados? Esse não ouve a voz do pastor Se ele ouvisse a voz do pastor Ele amaria Se ele ouvisse a voz do pastor Ele perdoaria Se ele ouvisse a voz do pastor Ele saberia reconciliar com os outros Entenderam, amados? Muitas vezes nós somos grudados Nós somos pregados Aos títulos e tradições E achamos que isso nos salvará Preste bem atenção Paulo hoje fala muito claro Na primeira leitura Vocês não quiseram Vocês são um povo eleito Eles são um povo escolhido Eles são um povo formado por Deus Deus fez história com o povo de Israel E Paulo tem a coragem de dizer Cuidado! A palavra foi feita para vocês Mas vocês não quiseram Fecharam os vossos corações Então quem abriu o coração Recebe a palavra de Deus Então hoje eu pergunto de novo para vocês Nós somos ovelhas do rebanho De nosso Senhor Jesus Cristo Quem são as minhas ovelhas? Ouvem a minha voz Quem são as minhas ovelhas? Ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me conhecem Será que nós conhecemos os livros de Jesus? Em outro lugar da Sagrada Escritura Jesus vai dizer Quem me conhece Guarda a minha palavra Quem me ama Guarda a minha palavra Será que nós guardamos a palavra de Deus? Será que nós vivemos a palavra de Deus? E veja Um outro erro que acontece no nosso coração É que muitas vezes nós pensamos assim Ah, eu sou ovelha do rebanho De Jesus Eu sou ovelha de nosso Senhor Nada vai me acontecer Eu sou protegido Nada acontece na minha vida Não, amados Nós ouvimos a segunda leitura Chega no céu Uma grande multidão Vestida de branco Com palmas nas mãos Cantando um hino de louvor ao Senhor João, que é o evangelista Está tendo esta visão E um dos anciãos pergunta João, quem é esta multidão? E João vai dizer Eu não sei, Senhor Tu é que sabes Diz a mim E quem é esta multidão? E o ancião vai dizer a João João, esta é a multidão De vestes brancas Que lavou as suas vestes No sangue do Cordeiro Que passou as perseguições Que passou as tribulações Que passou as dificuldades Mas lavou as suas vestes Eu ouço a voz do Senhor Eu rezo Eu faço as minhas orações Mas minha vida é tão difícil Não tenha medo Não tenha preocupação Se a sua vida tem dificuldades Se a sua vida tem que enfrentar Algumas realidades Alegre o seu coração Porque o Senhor está visitando a tua vida Para que você possa lavar Para que você possa purificar A sua veste batismal No sangue do Cordeiro Para que tendo enfrentado Para que tendo passado Pelas perseguições Você possa ser contado Entre os números desta multidão De vestes brancas Que entra no céu Com a palma da vitória Amados Nunca se esqueça Se nós ouvirmos A voz do Senhor Se nós formos Ovelha do rebanho de Jesus Pense só numa coisa Nós não podemos ficar Menos do que isso Olha o nosso pastor Ele deu a vida Pelas suas ovelhas Não adianta nós quisermos Queremos ficar intactos Não adianta queremos ficar Sem os nossos sofrimentos Se nós ouvirmos A voz do pastor Nós não temos Outro caminho Se não esse Depois que nós passarmos Pela cruz Depois de Vencermos os sofrimentos E as perseguições Aí sim Nós nos encontraremos De vestes brancas Com palmas nas mãos Cantando o menino de vitória Porque estes foram Perseverantes Amados O único mal nosso É que nós já queremos Estar de vestes brancas Com as palmas nas mãos Cantando a vitória do Senhor Sem antes passar Pelas perseguições É ilusão Abramos o nosso coração O Senhor nos conduz Por pastagens verdejantes Quando o nosso coração Desanimar Canta o salmo Que nós cantamos hoje O Senhor é o meu pastor Nada me falta O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Se Deus é o meu pastor Amados irmãos Nada pode vencer-me Nada pode faltar-me Nada pode atingir-me Por isso esta é a certeza do Senhor E o Padre Termina a homeninha Fazendo a mesma pergunta Do início da homeninha Nós somos ovelhas Do rebanho do Senhor Nós ouvimos a voz do Senhor Nós deixamos ser guiados Pela voz do Senhor O Senhor nos conhece Porém Nós conhecemos a voz do Senhor Oxalá amados irmãos Que na nossa vida Nós possamos ter esta alegria De sermos contados Entre as ovelhas De nosso Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Que na nossa vida O Senhor nos conhece O Senhor nos conhece Cheios de confiança Amados Como ovelhas De nosso Senhor Profecemos a nossa fé Crio em um só Deus Pai todo o Deus Que dentro do céu e da terra E de todas as coisas Vizinhas e invisíveis Rei de nós Somos do Senhor Cristo Filho de Gênero De Deus Nascido Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro Que Deus verdadeiro Gerado Com o Senhor Dizem-se 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 Para nossa salvação Desceu dos céus E se encarnou Pelo Espírito Santo No céu E a Virgem E a Virgem E a Virgem E se fez Novo Amém Para nós Que Deus Dizem-se Dizem-se Sobre pontos E lá Apareceu E foi Seu Dizem-se 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 Ele que falou pelos coféritos, creia em que Jesus nos santo, propósito e nos sobra, professe-nos o batismo, a abenção dos pecados. E a vida do mundo é a vida. Irmãos e irmãs, oremos a Jesus ressuscitado, um bom pastor que nos guia para o Pai, para que dê bons pastores à sua igreja, dizendo com toda alegria, Cristo ressuscitado, ouve-nos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que os ministros e os fiéis da santa igreja escutem sempre a voz do bom pastor, o sigam com prudidão e confiança. Oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que Deus conceda a paz ao mundo inteiro, se assiei-nos que têm fome e sede de justiça, e se revele aos que ainda o não conhecem. Oremos. Por isso, o ministros e os fiéis da santa igreja escutem-nos. Para que os jovens que o bom pastor são a seguir, sirvam como o povo de Deus e como Ele serviu, e abrem os teus corações, Pai Dom, Ponto e Espírito Santo. Oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que Deus enxiga as lágrimas dos que sofrem, dos doentes, dos maribundos e dos aflitos, e o bom pastor os leve às fontes da água viva. Oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Para que os fiéis desta nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fraternidade, e reconheçam a voz do teu pastor. Oremos. Cristo ressuscitado, ouve-nos. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, ensinai-nos a reconhecer a vossa voz no meio dos ruídos deste nome. E não deixeis que nada nem ninguém nos arrebate das vossas santas mãos. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Se Deus pediu pelo nosso sacrifício, pitoso para o Senhor, amém. Amém. em Senhor e em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais de modo que o arco sempre renovado na nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém o Senhor esteja convosco Amém corações ao alto temos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e onipudente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos lupemos mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo nossa Páscoa foi emulado Ele se oferece continuamente por nós que nos defende com sua intercessão foi emulado sobre a cruz mas não morrerá jamais foi morto mas agora vive para sempre por isso na plenitude da alegria pascal exultam os homens por toda a terra e com os anos e os santos procuram a vossa glória cantando numa só voz amém 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 santo, santo, santo Senhor beijo o universo o céu e o rei proclam a vossa glória vossa eternas alturas o céu e o rei progresso o rei o rei vossa eternas alturas o rei oh Senhor sois verdadeiramente santo sois a fonte de toda a santidade reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo rejuscitou os mortos humildemente vos suplicamos santificais estes donos derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se convirtam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu a seus discípulos todos dizendo tomai todos e bebeio este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória divina mistério da ferro mistério da ferro que será derramado que será derramado que será derramado celebrando agora assim o memorial da morte e ressurreição de vosso filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios humildemente vos suplicamos e participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita a caridade em comunhão com o Papa Francisco com o nosso bispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo lembrai-vos também dos nossos irmãos que adorbeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo no instante de silêncio lembremos nossos parentes amigos já falecidos por todas as intenções que foram colocadas no início da nossa celebração de maneira especial por todas as mães já falecidas admiti-os na luz da vossa presença tente misericórdia de nós Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus seu caixiço do esposo São José os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Santa Teresinha do Menino Jesus São Francisco Xavier que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar todos os vossos por Jesus Cristo como o Senhor como o Senhor nos ensinou o Senhor nos ensinou livrai-nos de todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador nosso Senhor Senhor Jesus Cristo me dissestes aos vossos apóstolos deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não olheis dos nossos pecados mas a fé da vossa igreja dai-me a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus como Pai na unidade do Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco a paz do Cristo irmãos e irmãs saudai-vos na paz de Cristo amém Amém. 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 o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhar este nosso irmão e esta nossa irmã que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos para que eles, pertencentes ao remano do Senhor, saibam ouvir a voz do Senhor. E esta voz possa trazer conforto, paz e esperança. Por Cristo, nosso Senhor, vão em paz. Quem leva a imagem para casa, a imagem da Imaculada Conceição, é Margarida Melo. A Margarida está aqui. Talvez venha em outra celebração. Então é a família da Margarida Melo. Podemos sentar só um instante para alguns anúncios. Ontem o padre não estava aqui, eu estava em Toronto, porque ontem foi a ordenação do Renan. Não sei se vocês lembram, ele veio com aquela equipe dos catequistas, do Catecumenato, que deu as catequeses aqui na nossa comunidade. Ele era um seminarista, um seminarista brasileiro, e agora foi ordenado o padre. Então foram ordenados quatro sacerdotes ontem, na Arte de Ocense de Toronto. Três eram brasileiros, e um era espanhol. Então é uma alegria muito grande a gente poder contribuir com a evangelização em todo o mundo. Então pedindo a Deus a benção e a graça de todos. Por isso o padre não estava aqui ontem, mas já está de volta. Então a gente vai de um lugar para o outro e volta. Sempre vai e volta. Então agradeço as orações de vocês. Lembrando também que amanhã nós temos a festa de Nossa Senhora de Fátima. Nosso amor já está pronto, está bonito, todo florido. Então amanhã nós temos a celebração solene de Nossa Senhora de Fátima. Então a missa amanhã é às sete horas da noite. Nós temos a missa, logo após a missa nós temos a procissão luminosa. Então nós já temos as velas ali, quem quiser levar as velas, já para ter as velas para a celebração amanhã, pode levar as velas. Não está vendendo as velas, mas é uma doação. Você pega a vela e deixa a doação que você deseja para a nossa igreja. Então amanhã nós temos a missa, temos a procissão luminosa e depois da procissão nós temos uma confraternização no nosso salão. Então será no nosso salão grande a nossa confraternização confraternização e todos estão convidados depois da missa. Vai ter o nosso café, tem o nosso consumo, tem o chá, não é? Vão aqueles que quiserem participar e além disso muita coisa gostosa. Eu sei que vocês vão fazer, tá? Então vocês trazem as coisas, nós fazemos a nossa confraternização, a nossa festa logo depois, tá? E depois nós estaremos celebrando junto com a irmã Dedé o seu aniversário, que de fato é hoje. Então hoje nós celebramos o seu aniversário, mas amanhã nós estaremos celebrando junto com Nossa Senhora de Fátima, tá? Então todos estão convidados a participar conosco. Lembrando também que nós temos lá no mural as funções, né? Então aqueles que quiserem nos ajudar, nós temos as velas, nós temos o guião, nós temos as copas, nós temos o andor, então nós temos muitas funções para que nós possamos realizar a procissão. Então se você ainda não deu o seu nome, é só colocar o nome lá para que nós possamos então deixá-los participar da nossa procissão de Nossa Senhora de Fátima. Todos estão convidados. Não sei se vocês viram, mas lá fora nós já estamos quase com a decoração pronta para as festas do Senhor Santo Cristo, né? Então a gente vai olhando lá o parking, a frente da igreja, vai ficando mais alegre, mais iluminada, não é assim? preparando o nosso coração para a festa do Senhor Santo Cristo que já está próxima. O trido começa no dia 22. Então 22, 23 e 24 nós temos o trido da preparação da festa do Senhor Santo Cristo. Quem vem pregar para nós as festas do Senhor Santo Cristo é o padre Eduardo Santos. Ele é de Vitória, e sim, ele é da parroquia portuguesa, da Nossa Senhora de Fátima. Então é ele que vem pregar as festas do Senhor Santo Cristo. Não confundam com o padre Marinal. O padre Marinal era dessa parroquia, mas agora está na América. Esse é um novo padre brasileiro também que vem para pregar as festas, tá? Então todos estão convidados a participar. Então dia 25 e 26 nós teremos as festas do Senhor Santo Cristo. Então lá no Senhor Santo Cristo nós temos a caixa para se você quiser deixar as suas intenções as suas orações. Então lembrem, a caixa que tem as fotografias do Senhor Santo Cristo, nós temos ali as intenções. Então você pode colocar lá as suas orações que nós estaremos pensando por elas nutrido em preparação para a festa. E depois também tem uma caixa para as doações para as festas do Senhor Santo Cristo. Então aqueles que quiserem nos ajudar sintam-se convidados. E eu penso que nós ainda estamos recebendo coisas por bazar, não é? Então aqueles que quiserem nos ajudar nós também estamos recebendo coisas para o bazar do Senhor Santo Cristo. Lembrando também que para as festas do Espírito Santo a comissão do Espírito Santo está lá entre as portas fazendo a encomenda das pensões. Então aqueles que ainda não fizeram e estão pensando em deixar para depois não façam isso porque senão vocês vão dar um ar-da-taque a nós. Então às vezes a gente fala assim ah, não tem não saíram as pensões e de repente aparece duzentas graças a Deus mas não faz isso senão a gente morre então aqueles que já estão pensando já fazem a encomenda da sua pensão a gente já sabe o que nós precisamos fazer para as festas do Espírito Santo. Lembrando que este ano nós temos a festa temos o cortejo do Espírito Santo a rinça a prova da carne as sopas e todos estão convidados para participar conosco. Hoje também é um dia muito especial hoje é o dia que nós celebramos o dia das mães então eu gostaria de pedir para as mães que estão aqui nessa celebração que ficassem de pé e que lhe tem pé no seu lugar mesmo todas as mães que estão aqui na nossa celebração. Está vendo? Não é importante nós rezarmos pelas mães? Olha só então hoje nós queremos agradecer bem dizer a vida das mães pedir que o Senhor possa abençoá-las com todas as graças e bênçãos dos céus. Muitas vezes os filhos muitas vezes a família não sabe expressar o amor e a gratidão que temos pela vida e pela doação de vocês. Não sabemos fazer isso não sabemos reconhecer às vezes pode ser um gesto um abraço um beijo mas nós não sabemos dizer expressar em palavras aquilo que nós temos no nosso coração para agradecer por tudo aquilo que vocês fazem. só vocês entendem a palavra sacrifício e doação de vida. Mãe que se torna mãe nunca mais vive para si. Então hoje nós queremos agradecer bem dizer e glorificar a Deus pela vida de vocês pela coragem de vocês e pelo sim de vocês. Que Deus possa abençoar e proteger e fortalecer e nós que somos agraciados pela presença delas vamos ficar em pé também e vamos rezar juntos uma Ave Maria por todas as mães. Ave Maria Pai de infinita misericórdia e bondade neste dia em que nós celebramos o dia das mães abençoai as mães para que elas sintam no coração a gratidão e a alegria e o reconhecimento do sacrifício e da doação de vida cotidiana. Por Cristo nosso Senhor Amém! Uma salva de palmas então para nós chamam aqui à frente também então os nossos irmãos que vão participar da coroação preparando assim o nosso coração Amém! 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 Amém. 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 Irmãos e irmãs, e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Um abençoado domingo a todos. Amém. 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 Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. Como posso resistir ao Seu amor? Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. Minha mão cura e da sua, irei contigo.